A você homem, jovem, pós-adolescente, que há algum tempo vem sentindo, percebendo que há, sempre houve algo estranho com você. Alguma coisa na sua maneira de sentir o mundo que não se encaixa muito bem no ambiente dominante em que vive, que se descobriu diferente e que sempre teve que esconder essa diferença a sete chaves, sentindo-se ameaçado em sua integridade emocional, física e até mesmo material, caso descobrisse em seu maior segredo, que percebeu, mas que ainda não queria ver, que entendeu, mas ainda não podia aceitar, que sente pavor só de pensar que pode ser verdadeiro aquilo que, de repente ou não tão de repente assim, começou a entender sobre você mesmo. Você que começa a perceber onde pode estar, a origem desse seu sentimento de inadequação permanente, em relação a todos, a tudo, esse sentimento de mágoa levando a quase constante rebeldia sem causa aparente, e que por essas e outras, já perdeu tantas e boas oportunidades de poder realizar algo mais interessante em sua vida, que se assusta em pensar que, afinal, eles tinham razão, que podem ser verdadeiras aquelas histórias atiradas contra você em muitos momentos da vida, pelo pai, pelo irmão, pelo amigo, pelo colega invejoso da escola, a você que há algum tempo se sente diferente em relação aos homens, aos jovens como você, ao amigo próximo, aquele rapaz interessante da turma, aquele cara que você desejou um dia estivesse doente, para que você, só você, pudesse dele cuidar em segredo, a você, meu caro, que sentiu atração e afinidade por outros iguais, antes mesmo de saber que esse sentimento era normal, humano e tinha um nome, a você que começou há algum tempo se esquivar dos amigos, que percebe que algo em você não é igual a eles, a seu pai, a seus irmãos, seu avô, ao profissional que você admira, aos outros homens do mundo, enfim, e que começou a pensar que esse algo diferente pode ser um monstro, ameaçando destruí-lo, a você que, já meio cansado, começou a fugir de situações em que possa ser colocado à prova, cobrado, exigido, ah, como o mundo é cruel conosco, a você que já terá sido vítima do que hoje chamam de bullying, mas que nada mais é do que a manifestação da perversidade humana, ainda que crianças, que já foi chamado de bichinha, mulherzinha, boiola, viado, viadinho, se assustou e chorou sozinho por isso, a você que também já chamou outros garotos com as mesmas doloridas palavras com que te agrediam, tentando com isso marcar uma distância, uma distinção clara em relação àqueles que, ao contrário de você, não conseguiam, nunca conseguiram esconder-se, a você que já há algum tempo se acostumou a ouvir piadinhas, insinuações sutis, risinhos irônicos, comentários maldosos sobre sua sexualidade, cobranças para que tivesse um comportamento que, a maioria, o mundo, julga seu padrão imposto a todos, a você que já fugiu de tantas meninas e jovens mulheres que deram em cima de você, que quiseram ficar, beijar, transar, quase imploraram para namorar com você, que já cansou de mentir ao pai, à mãe, aos amigos, aos irmãos, que não tem namorada porque não quer, porque está estudando muito, trabalhando muito, culpado demais, porque não encontrou sua cara metade, ou que não vê sentido e namorar por namorar, a você, caro amigo, que já terá ouvido o pregador da sua igreja condenar aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, e que por saber ser diferente, um pecador incorrigível abandonou tudo, virou ateu, não sem antes ter sentido muito medo, de ir para o inferno por saber que é como é, a você que já teve medo de nunca ser homem, de que um dia descobrissem isso e fosse humilhado, arruinado, abandonado, condenado por aqueles que mais amam incondicionalmente, temendo que o amor deles, ao contrário do seu, não seja incondicional, a você que já chorou sozinho, em silêncio, com medo de que alguém pudesse desconfiar esse segredo guardado no fundo do quarto escuro, a você que já sofreu demais por ser como é, sentir-se como é, condenado por antecipação, sem que tivesse tido a oportunidade de escolher ser como é, de decidir se queria ou não ser assim, a você que, enfim, concluiu que não aguenta mais esse sofrimento, que basta, que agora sabe que não dá mais para negar que é como é, que as coisas são como são, que finalmente teve a coragem de se olhar no espelho, enfrentar a própria imagem, dê graças a Deus se você acredita nele ou apenas sinta-se feliz por ter chegado até aqui. Obrigado.